O município de Curitiba reuniu uma série de pré-requisitos de testar a grávida no pré-natal, mais de uma vez, ele informatizar os instrumentos para você ter a coleta de dados, monitorar as grávidas, monitorar as crianças que nasceram filhas de mães HIV positivas, se utilizar a medicação, ter uma cobertura de pré-natal acima de 95%. Então, assim, ele foi reunindo todos os indicadores que eram pré-requisitos para a certificação. É um processo bastante rigoroso, como qualquer certificação, e é onde o Ministério nos acompanhou por nossos indicadores, que já vem de um bom tempo com zero transmissão vertical em Curitiba nos últimos anos. A gente, claro, trabalhou para chegar a esse momento, são anos de trabalho no Mãe Curitibana, com todas as equipes, com capacitações, com investimento em melhoria da atenção, com melhoria no nosso laboratório, com a questão do sistema de informação, a notificação, o tratamento, o seguimento, enfim, são várias ações desenvolvidas e encadeadas que deram esse resultado. Toda a certificação, ela traz no seu bojo, claro, o reconhecimento de quem faz um bom trabalho, mas, ao mesmo tempo, a responsabilidade. Então, parabenizar também o Ministério, que nos estimula a continuar nesse processo e manter os indicadores. E, por fim, dizer que é, para nós, uma meta muito importante, porque, como diz o nosso programa Mãe Curitibana, vale a vida, vale a vida, cuidar bem da vida também, preservar a vida, que é uma das grandes responsabilidades nossas, enquanto gestores públicos, seja no governo federal, estadual ou municipal. Eu acho que hoje, no Brasil, a gente tem vários municípios que não possuem casos de AIDS e por transmissão vertical há bastante tempo. O que a gente precisa agora avaliar é se eles estão condizentes com os indicadores de processo. Se esses municípios conseguirem manter esses indicadores de processo, eles vão poder se certificar, com certeza. E espero que Curitiba seja um disparador, um incentivador para os outros municípios.